Vamos pegar a rodovia, Castelo Branco ou Anhanguera? Qual que vocês preferem? Ai, quarentena, não é que você vai acabar? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer assim, não vou entrar nessa entrada aqui não, vou entrar na outra Não, estamos rodando a rodovia Anhanguera, hein? Sem escolta, hein? A CIDADE NO BRASIL 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 Falou, até a próxima.